As 10 horas e 35 minutos do dia 30 de junho de 2022, a gente dá início à nossa audiência pública da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa com o tema Semana da Ação Mundial 2022. A Semana da Ação Mundial é uma mobilização internacional que acontece envolvendo movimentos sociais, movimentos pela educação de diferentes países do mundo, defendendo o investimento em educação, a universalização do acesso à escola e, principalmente, a universalização do acesso ao conhecimento de qualidade. Infelizmente, essa é uma batalha ainda necessária quando a gente olha para um país como o nosso, em que a educação ainda é marcada por extremas desigualdades, refletindo o quadro de desigualdades sociais que marcam o nosso país. Infelizmente, ainda não é verdade a gente dizer que toda criança tem acesso à escola em todas as idades porque não tem. Infelizmente, também, ainda não é correto a gente dizer no nosso país de que as crianças que acessam a escola têm conseguido acessar o conhecimento mínimo necessário para exercer sua cidadania, para conseguir uma inserção no mundo do trabalho de forma digna, com trabalho valorizado, com trabalho respeitado. A gente ainda vive um cenário onde mais de 30% das crianças com menos de seis anos não conseguem acessar a educação infantil. A gente ainda vive uma realidade em que 40% dos adolescentes já não estão mais nos nossos bancos escolares. E a gente ainda vive uma realidade de que boa parte das crianças e dos adolescentes que estão frequentando a escola não estão conseguindo dominar de forma satisfatória a escrita, a leitura, os conceitos matemáticos, os conceitos dos diferentes campos de conhecimento para que se tornem adultos que consigam, de fato, através do domínio desses conhecimentos, exercer a sua cidadania. E a gente precisa mudar essa realidade. A educação, ou a crise permanente da educação brasileira, ela não pode ser instrumento permanente de reprodução das desigualdades. E depois de uma pandemia como o mundo inteiro enfrentou, e que num país como o nosso, marcado pelas desigualdades sociais, o impacto dessa pandemia é especialmente brutal, a gente precisa, sim, falar de educação, falar de investimento em educação e ter um compromisso com o fortalecimento da escola pública. Então, esse ano, o tema da Semana de Ação Mundial é o não corte à verba da educação. A educação precisa, de fato, de financiamento. E a gente está numa batalha no Brasil para que os recursos da educação não sejam diminuídos, seja sob a forma de desconstitucionalização, como um debate que a gente viu recentemente, ganha fôlego no nosso país, mas que acabou não indo para frente, seja através do respeito dos atuais mecanismos que a gente tem de previsão de investimento na educação. Seja os 25% constitucionais, seja o recurso do Fundeb, que recentemente tivemos uma importante vitória ao ampliar a participação federal na composição desse fundo, que é o principal fundo financiador da educação brasileira, passou de 10% para 23% a participação federal, o que é um aspecto fundamental para que, de fato, a gente consiga enfrentar e diminuir as desigualdades educacionais. Mas a gente precisa mais. A gente precisa avançar no investimento na educação com relação ao PIB, como está previsto no Plano Nacional de Educação e como a gente precisa, de fato, furar essa barreira para garantir o acesso à educação de qualidade para todas, todos e todos no nosso país. E aí a gente cita as dificuldades que as crianças e adolescentes se enfrentam, mas, num país onde o acesso ao conhecimento ainda é tão limitado, a gente não pode, de forma alguma, deixar de destacar também que esse nosso desafio ainda tem, com muita centralidade, pensar também o processo de educação e formação dos nossos jovens e adultos. Então, a educação de jovens e adultos ainda é uma agenda central no nosso país e que, aqui no Estado do Rio de Janeiro, inclusive, nos últimos anos, a gente tem batalhado muito contra uma lógica que a gente acha que tem sido de não compreender a dinâmica e a complexidade dessa proposta educacional, da educação de jovens e adultos que tem sido colocada em segundo plano. A gente viu centenas de turnos da noite serem fechados. A gente viu centenas de turmas, milhares de turmas de educação de jovens e adultos serem encerrados. E a gente, se consegue ter uma ação, hoje, de busca ativa entre crianças e adolescentes minimamente estruturada, a gente ainda não tem uma mobilização na sociedade, e, principalmente, partindo do poder público, que traga de volta para a escola jovens e adultos que, hoje, estão afastados dos bancos escolares e que não concluíram sequer o seu ensino fundamental. A gente precisa fazer isso. Essa mudança é uma mudança que se reflete não só nos nossos números educacionais, mas se reflete na sociedade que nós somos. Então, a campanha pelo direito à educação e a Semana de Ação Mundial são parte dessa luta para garantir, de fato, acesso à educação, para garantir, de fato, condições da educação funcionar plenamente. Então, como a gente está inserido nesse contexto mais amplo da Semana de Ação Mundial, e a gente, todo ano, tem tentado fazer essa audiência pública, trazendo o debate da Semana de Ação Mundial, a gente vai começar a nossa audiência com vídeo da Semana de Ação Mundial, que a gente vai transmitir para todos e todas que estão aqui, e também que nos assistem pelas redes e pela TV Alérgica. Milhões de estudantes ficaram sem acesso à educação de qualidade nos últimos anos por causa da pandemia de Covid-19. Mesmo com esse triste cenário, em 2022, o Ministério da Educação sofreu o segundo maior corte orçamentário do país. Por isso, juntos, vamos promover o debate pelo direito a uma educação de qualidade e o monitoramento participativo sobre os investimentos em educação. A rede de ativistas pela educação do Fundo Malala do Brasil e a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e seu comitê diretivo, lutam para garantir o direito à educação de todas as meninas. Onze ativistas apoiadas pelo Fundo Malala atuam em diversas regiões do país para implementar projetos que quebrem as barreiras que impedem a menina de acessar e permanecer na escola, especialmente meninas negras, indígenas e quilombolas. A Semana de Ação Mundial e o lançamento da Carta Compromisso têm o objetivo de pautar a centralidade das políticas educacionais nos próximos governos eleitos em 2022, com financiamento adequado, e contribuir com a superação das profundas desigualdades raciais, sociais, de gênero e regionais que afetam o direito à educação das meninas. A Carta Compromisso apresenta uma agenda para a construção de sistemas de educação pública fortes e com financiamento adequado, e reforça a importância do planejamento público de médio e longo prazo. Temos convicção de que a demonstração de compromisso público por meio desta carta irá contribuir para garantir uma educação pública, gratuita, inclusiva, laica e de qualidade no Brasil. Muito bom. Esse foi o vídeo que está produzido pela campanha nacional pelo direito à educação, no bojo desta Semana de Ação Mundial, com o compromisso para a eleição não corte da educação. A gente vai trabalhar, inclusive, com o conjunto dos deputados e deputadas aqui da casa, para que todos assinem um compromisso, se posicionem sobre isso. É muito importante que haja um posicionamento político sobre isso. Então, eu queria chamar aqui algumas das entidades que estão aqui presentes, das instituições, começar chamando aqui para estar junto conosco aqui na mesa o vice-presidente da Faietec, da Fundação de Amparo às Escolas Técnicas, o senhor Carlos Rogério Potes. Obrigado pela presença aqui conosco. Muito importante esse diálogo entre a sociedade civil e o poder público. Quero chamar também a Maria Tereza Vans, que é aqui da Coordenação Regional da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Obrigado, Maria Tereza. Quero chamar também aqui o Cinto Perdi, que está presente aqui conosco. Não sei quem é que vai vir para a mesa com a gente. Regina? Regina, muito obrigado pela presença. Eu não sei se aqui presencialmente tem mais alguma... O MST. Bom, quero chamar aqui a Márcia Mara Ramos, representante do Movimento Trabalhadores Sem Terra. Bom dia, Márcia. Obrigado pela presença. E temos aqui também algumas representações que estão online, algumas já estão, outras estão chegando, a representação da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, o Fórum Estadual de Educação, a Aduenfe, a Undime, a UPS, e vão sendo chamados aí para participar junto conosco aqui dessa nossa audiência. A gente viu que a Andressa Pelanda, coordenadora nacional da Campanha pelo Direito à Educação, ela está com uma dificuldade de conectividade, não sei se ela já está online. A Andressa está aí? Está online ou não? Ainda não. Ainda não. Então, a gente após o vídeo, passo a palavra aqui para a Maria Tereza, também da coordenação da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, para fazer aí a fala inicial e abrir para a gente aí a importância dessa semana e a importância da Campanha pelo Direito à Educação. Obrigado, Maria Tereza, por essa parceria. Mais uma vez, se desdobra nessa audiência pública como parte dos nossos esforços pela mobilização em defesa da educação pública. Obrigada, deputado Flávio Serafini, parceiro da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e do Comitê Rio, para todo o debate que nós temos travado pelos direitos, garantir os direitos a todos e todas, crianças, jovens e adultos no Estado do Rio de Janeiro. É uma honra estar aqui presente nessa audiência. A Andressa vai entrar daqui a pouquinho, porque ela é nossa coordenadora nacional. Nós nos organizamos em todos os estados do Brasil, articulando movimentos, sociedade organizada, na garantia dos direitos. Fazemos parte também de uma rede internacional dos direitos à educação. E a Semana de Ação Mundial é uma atividade que acontece todos os anos, porque nós entendemos que ainda falta muito para nós podermos ter os direitos das crianças, dos jovens e dos adultos. E nós produzimos a muitas mãos esta carta, que será lida aqui hoje, e que nós encaminharámos para todos os pré-candidatos de todos os partidos, para que eles se comprometam com esta pauta. Esta pauta, eu vou falar rapidamente sobre o que ela traz. Nós falamos das políticas educacionais estruturais, porque nós entendemos que existe um plano. E este plano, que é o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014, portanto, com vigência até 2024, ele não está sendo cumprido. Então, a nível de estado do Rio de Janeiro, nós sequer temos um plano estadual atualizado que dê conta das metas do Plano Nacional para o estado do Rio. Então, se nós não temos um plano, nós temos governos que fazem aquilo que bem entendem, e não tem uma meta para ser cumprida. Então, nós falamos das políticas educacionais estruturais, que falam do pângulo, da emenda, da revogação da emenda constitucional 95, do teto de gastos, que a gente sabe que esta emenda foi feita para engessar as políticas públicas e, portanto, para engessar e não fazer com que os direitos sejam garantidos. Além disso, a ampliação dos recursos para assistência técnica, financeira, da União, dos Estados. Nós sabemos que, durante a pandemia, os gastos, os investimentos e os orçamentos, tanto a nível nacional quanto a nível estadual, foram cortados. Então, a Semana de Ação Mundial tem como principal meta pressionar Estados e o governo federal para que não corte o dinheiro da educação, que já é pequeno, que já não atende ao atendimento do custo aluno-qualidade que está na Constituição Federal e no Plano Nacional de Educação. E se este orçamento, que não cumpre o custo aluno-qualidade, que não permite o cumprimento do custo aluno-qualidade, ele ainda, por cima, é cortado, nós ficamos muito defasados em relação ao financiamento. Temos uma segunda parte da carta que fala da gestão democrática. Ora, a gestão democrática é que entendemos que as escolas têm autonomia para construir seus projetos políticos pedagógicos. E o que temos visto, desde o governo federal, a imposição, desde reitores, que são impostos às universidades, como também nos estados, nós não temos garantido a eleição para os diretores das escolas, o que atrapalha esta autonomia, o que não permite que as escolas construam seus próprios projetos políticos pedagógicos. Nesse sentido, o que temos visto é a imposição de escolas cívico-militares, porque nós tivemos, inclusive, uma audiência, deputado, há pouco tempo, para discutir essa questão no Estado do Rio de Janeiro. O que nos aterroriza é aquela concepção de alguns parlamentares que veem a escola cívico-militar como a escola onde as crianças e os jovens têm que obedecer a ordem e a lei, como se nós não trabalhássemos a discussão da ordenação ou a educação integral, nós não trabalhássemos essa questão de organização, de fluição do projeto político, do pensamento político. Essa proposta das escolas cívico-militares é a proposta que vem, que traz uma ideologia por trás, a ideologia do pensamento único, e nós, com certeza, somos contra o pensamento único, nós acreditamos que a diversidade deve ser a pauta das escolas. Bem, numa terceira parte, nós discutimos a questão da educação integral, inclusiva e promotora das diversidades. Ora, se nós falamos da gestão democrática, nós acreditamos que toda diversidade tem que estar na escola, tem que estar garantida. Então, nós falamos da educação do campo, da educação indígena, da educação quilombola, da educação com identidade de gênero e com igualdade de gênero e de orientação sexual. Nós queremos a diversidade, e essa diversidade é que é a nossa riqueza, que é a mola propulsor de uma educação verdadeiramente libertadora. Depois falamos das especificidades de cada modalidade, portanto, as reivindicações de cada modalidade para o Estado, e as políticas educacionais complementares, que são o Programa Nacional de Alimentação Escolar, garantindo um financiamento adequado, os calendários de produção e as compras da agricultura familiar, e a Marça veio aqui falar mais fortemente sobre a educação do campo, e como é que a integração com a produção, a agricultura familiar, faz com que as escolas possam ter um alimento saudável e rico para as nossas crianças e jovens. Os compromissos internacionais que o Brasil tem assumido fazem parte também da nossa carta. E, por fim, nós temos a parte do Estado do Rio de Janeiro, onde nós colocamos as demandas que a Comissão de Educação tem debatido a cada audiência pública, que nós fizemos questão de colocar essas demandas da Comissão e dos movimentos aqui do Estado na carta, na parte que diz respeito ao Estado do Rio de Janeiro. Por fim, eu quero agradecer a presença de todas e todos a esta mobilização, e nós vamos encaminhar esta carta para todos os candidatos, a todos os cargos públicos do Estado do Rio de Janeiro. E nós vamos publicar nas nossas redes todos aqueles que se comprometem com esta pauta, para que cada um, cada cidadão do Estado do Rio de Janeiro, possa cobrar, se seu candidato for eleito, aquilo que ele aqui hoje está se comprometendo a pautar na sua ação política no próximo ano. Nós vamos ficar de olho, inclusive nós temos uma atividade que se chama de olho nos candidatos, e a gente vai fazer esse movimento hoje e no próximo ano, e nos próximos quatro anos, para que o direito à educação em todos os níveis, em modalidade laica, gratuita, inclusiva, socialmente referenciada, seja a pauta do Estado do Rio de Janeiro na próxima década. Obrigada, e vamos juntos. Obrigado, Sra. Maria Tereza. Eu quero registrar e chamar aqui para a mesa, junto conosco, a deputada estadual Dani Monteiro. Bom dia, Dani. Solicito que eu vejo mais uma cadeira aqui. E chamo para fazer uso da palavra a representante aqui do Fórum Estadual de Educação, professora Malvina Tutman. Bom dia, Malvina. Obrigado pela sua presença. Bom dia, deputado Flávio Serafim. Oi, Malvina. A gente não está te ouvindo. Eu não sei se a gente não está ouvindo. Fala um pouquinho aí para ver se eu estou te escutando. Alô? Alô? Oi, tem que ver, gente. Eu não sei se o problema é aqui no nosso áudio aqui para a gente ouvir. Quem está na sala está ouvindo a Malvina ou não? Se alguém mais puder abrir o microfone e fazer uso da palavra. Sim, estamos ouvindo a Malvina. Bom, e eu estou te ouvindo, Jorge. Agora eu não estou ouvindo a Malvina. Alô? Não está me ouvindo ainda? Agora estamos. Ah, que bom. Bom dia, Malvina. Obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia, deputado Flávio Serafim. E ao cumprimentá-lo e cumprimentar também a Maria Tereza. E eu cumprimento a todos, a todes e a todas. E reitero a importância desse momento, dessa audiência pública. Já aconteceu a nível nacional e agora a nível estadual. É importante que todos os candidatos, os pré-candidatos, enfim, do Rio de Janeiro possam assinar essa carta. Se não assinarem essa carta com os compromissos já muito bem delineados, definidos e socializados pela professora Maria Tereza. Se não assinarem é porque realmente esses não são os nossos candidatos. Não vão servir de base para a transformação necessária na educação. Então, esse é um momento fundante, importantíssimo. Estamos praticamente no processo já eleitoral. Isso já vai acontecer. Nós temos, a grosso modo, duas perspectivas. Temos várias, mas eu gostaria de sintetizar com duas perspectivas. Ou nós entendemos a estrutura social como hegemônica, como oferecendo iguais oportunidades para todos e para todas. E não é esse o meu pensamento. Eu não considero que a estrutura social esteja oferecendo essas oportunidades que são direitos. Então, nós estamos aqui, tenho uma clareza, na defesa dos direitos e dos direitos constitucionais. E o deputado Flávio já se reportou a essa questão. Então, a educação teria todo um caminhar de manutenção dessa estrutura social, desse plano de nação, que não é o que nós desejamos. Ao contrário, e este é o meu posicionamento, acredito que todos aqueles que estão aqui hoje e os que não estão também, muitos que não estão, mas que defendem um outro país, um país com menos fraturas sociais como o nosso. O nosso Estado também, com tantas fraturas sociais, que nós possamos ter o entendimento, e temos esse entendimento, que a estrutura social, ela, ao contrário de ser hegemônica, ela é heterogênea. E, portanto, o papel da educação e da escola é um papel transformador, um papel crítico. E, por isso, a escola inclusiva, que muito bem foi já colocada aqui pela Tereza, pelo Flávio, e eu tenho clareza de que será reforçada essa questão. Eu quero finalizar agradecendo a possibilidade do Fórum Estadual de Educação se manifestar nesse momento importante, dizendo que, relembrando que o Plano Nacional de Educação, propositadamente, a partir de 2016, quando tivemos o golpe no nosso país, com o impeachment da presidente Dilma, nós tivemos um deslocamento daquilo que é o epicentro da educação, que é o Plano Nacional de Educação, para um outro programa, que não é nem um plano de educação, mas que está sendo percebido pelo governo federal e por alguns estados e municípios, como sendo este o caminho que é a base nacional comum curricular da educação básica, mas também, especialmente, com uma contra-reforma, eu vou falar dessa maneira, que é a reforma do novo ensino médio. Então, nós temos muitas questões a trabalhar. Se não tem um financiamento acompanhando o Plano Nacional de Educação ou os planos estaduais e municipais de educação, nós não conseguimos materializar esses planos. Esses planos é que são e que devem ser norteadores da política nacional e, consequentemente, das políticas dos estados e municípios, e não o que vemos no nosso país, a desconstrução, como há pouco nós tivemos dados do INEP, da campanha, excelente trabalho realizado de análise do Plano Nacional, faltam dois, Plano de Educação, faltam dois anos e nós temos 45 metas, não é não atingidas, nós temos a totalidade, quase que as metas não atingidas, mas nós temos 45 metas que regrediram. Quer dizer, nem estão no ponto de partida de 2014, elas regrediram ainda. Então, nós temos que ter consciência de que só teremos um trabalho sério, consciente, comprometido com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com os nossos jovens e com os nossos adultos que têm direito a uma educação de qualidade social e referenciada, se junto com um plano nacional ou estadual ou municipal de educação, estiver o aporte necessário para a materialização dessas metas e dessas estratégias e não para atender o digilho de verbas para atender a planos de governo que não interessam à população brasileira e à população dos estados. E concluo dizendo que o plano estadual de educação se encontra na alerje nesse momento, que bom, sabemos que vai ser tratado pelas duas comissões de educação e de ciência e tecnologia, pela seriedade dos seus presidentes e dos deputados que compõem essas duas importantes comissões da alerje, com toda clareza, com toda transparência, com todo vigor, democraticamente, com audiências públicas e o fórum estadual, junto com outras representações que sempre se fazem presentes na defesa de uma educação de qualidade social. Eu tenho clareza, acredito que antes de terminar o prazo desse plano nacional de educação e... Quer dizer, nós estamos tão atrasados, mas que nós possamos ainda iniciar brevemente o plano estadual de educação para que outras propostas, como a educação domiciliar, como a escola sem partido, como a questão das escolas cívico-militares, como a questão do novo ensino médio e outras tantas ações que não estão previstas no plano nacional, nem no plano estadual, na minuta do plano estadual, que elas não estejam na linha de frente, e sim o desejo da sociedade brasileira, da sociedade fluminense. Então, parabéns à comissão de educação, parabéns à campanha e todos aqueles que estão envolvidos e acreditando que é possível e nós vamos chegar lá, nós vamos mudar nessas eleições o rumo do nosso país e vamos ter uma educação que seja transformadora, que dê direitos a todos e a todas e a todes e, enfim, estar nas nossas mãos também os rumos desse país. Vamos ficar atentos, firmes e de mãos juntas sempre. Muito obrigada. Obrigado, professora Malvina. Sempre aqui nos inspirando e nos lembrando, obviamente, a gente não esqueceu de forma alguma, acho que hoje é a nossa agenda central da educação no Estado do Rio de Janeiro, que é a discussão e aprovação do plano estadual de educação. Até para deixar claro aqui de quem nos acompanha, a gente fez uma reunião com representantes do plano estadual de educação, conversou muito com a professora Malvina, conversou também com o deputado Valdeque Carneiro, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, e definiu um calendário de discussão sobre o plano estadual de educação, que vai se iniciar ainda antes da eleição, mas que se conclui posteriormente às eleições. A gente entendeu que é um tema que demanda debate, precisa ser aprofundado, por um lado, então a gente vai realizar pelo menos seis audiências públicas para discutir o plano, agrupando parte dos seus eixos nas audiências públicas, para que a gente aprofunde cada debate necessário, e a gente vai também votar o plano só após eleição, porque a gente entende que um dos papéis do plano é consolidar objetivos da educação que sejam políticas de Estado, que perpassem diferentes governos. E aí a gente não pode fazer no calor da eleição para que o debate eleitoral acabe levando a uma polarização de debates, etc., que não necessariamente reflitam questões reais que a gente tem que enfrentar do ponto de vista dos nossos horizontes das políticas de educação. A gente quer fazer com que o plano estadual de educação cumpra o papel de nos ajudar a garantir a educação de qualidade no Estado do Rio de Janeiro, de que hoje as crianças que não têm vaga na escola ou aqueles que entram na escola e têm dificuldade de aprender consigam não vivenciar mais esse tipo de realidade. Para isso, a gente precisa avançar em vários temas que estão previstos nos debates nacionais, como investimento mínimo em educação, como a cooperação entre o Estado e os municípios, como um planejamento que pense processos avaliativos permanentes, não de fora para dentro, como imposições que são colocadas, mas como parte da construção do cotidiano escolar, dos planos, dos projetos políticos pedagógicos das unidades escolares. Ou seja, tem muito debate a ser feito e isso é uma prioridade nossa para esse ano, com esse cuidado, de como a gente quer que seja uma política que cumpra o seu papel de ser um orientador de uma política de Estado, que perpasse diferentes governos, a gente vai tentar conduzir para que haja debate por um lado, não haja correria por outro e que também não se paute para uma lógica de tensão eleitoral que não necessariamente vai contribuir para os debates necessários. A gente, no campo da educação, trabalha muito com uma perspectiva dialógica, onde a diferença faz parte de um processo de crescimento, de acúmulo, de debate fundamental. Mas a gente quer que a diferença seja construtiva, não seja uma diferença que acabe levando a tensões que poderiam ser evitadas para que a gente, de fato, consiga avançar com um plano estadual de educação que seja potente para os desafios que a gente tem no Estado do Rio de Janeiro, que não são poucos. Então, aproveitando aí que a professora Malvina trouxe essa questão para o centro do debate, para partilhar com todo mundo que nos acompanha, que o plano estadual de educação é uma prioridade, já está na nossa agenda e a gente vai fazer os debates para garantir, de fato, que ele seja uma ferramenta de garantia da universalização do acesso à educação de qualidade no Estado do Rio de Janeiro. E gostaria, então, de chamar aqui, para fazer uso da palavra, na sequência, a Regina, representante do Cinto Perdi. Regina, obrigado aqui pela presença. Te passo a palavra. Obrigada, deputado Flávio Serafini, presidente dessa comissão. Quero cumprimentar a mesa, na pessoa do deputado Flávio Serafini, na deputada Dani Monteiro, e na pessoa deles eu cumprimento a todos. Eu, como ele falou, sou Regina Souza, sou coordenadora-geral do Cinto Perdi, indicado que representa as universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro, o ERG, o ENF e o ESO. Estou aqui acompanhada da minha coordenadora-geral, Cássia, que é minha parceira nessa luta no Cinto Perdi, pelos direitos trabalhistas. Mas essa mesa, eu quero agradecer a oportunidade, porque nós não temos uma experiência técnica nesse campo. Nós trabalhamos em uma universidade, nossa área é mais de ciência e tecnologia, mas eu quero dizer que a educação é um bem maior para todos. E eu tenho muito orgulho de falar do trabalho da nossa universidade, porque a nossa universidade é uma universidade de vanguarda, porque ela foi uma universidade que trouxe, além do debate, a luta e a realização das primeiras cotas raciais, do ensino noturno para o trabalhador poder ter acesso à educação continuada. E também, inclusive, é muito inclusiva nesse ponto. A gente vê muitos ao longo dos dias trabalhando lá. A gente encontra estudantes do ensino médio visitando. É um estímulo à educação. Dizer também que o nosso sindicato também é pioneiro nessa preocupação quando ele coloca os trabalhadores que não tinham ensino médio, eles começam a fazer um curso dentro da universidade, no seu horário de trabalho, para não perder tempo. E depois surgiu um pré-vestibular para que desse continuidade ao ensino desse trabalhador. E, com isso, surgiu o pré-vestibular da UERJ, que é o nosso pré-vestibular do Centro-PERJ, que hoje coloca muitos trabalhadores e filhos de trabalhadores e população menos favorecida nas universidades públicas estaduais. Mas isso é um ponto que a gente considera de orgulho. Mas, falando de modo global da nossa experiência de vida e de olhar nas ruas, a gente vê cada vez mais crianças, cada vez menores de idade, pedindo nos sinais, dormindo nas ruas. e isso traz uma reflexão, uma coisa muito dura dentro de nós. Para onde vai o futuro dessas crianças? Se aos seis anos, sete anos, eles já estão na rua pedindo. E aí isso a gente ir em uma proporção cada vez maior. Esse nosso país chegou em um ponto em que a gente não sabe o que fazer para retomar esse caminho. Porque é muita coisa a fazer. Mas, é dizer assim, o que nós precisamos fazer hoje é todos nós nos importarmos, todos nós, em todos os níveis da educação, seja no nosso caso, que estamos trabalhando na educação superior, mas todos nós nos importarmos e trabalharmos juntos para retomar e priorizar essa agenda para que esse brasileiro, essas brasileiras, esse brasileirinho, sejam de onde eles estiverem, do campo ou da cidade, eles possam ter direito ao bem maior que a educação. Porque esse período que nós estamos vivendo politicamente aí é um período de obscurantismo tão grande que a gente não vê muita saída, senão a nossa retomada, retomar o país para as nossas mãos. E juntos também trabalharmos para que seja prioritário. Porque essa educação não se vai a lugar nenhum. Esse trabalhador, eu tenho uma experiência, uma breve fala sobre essa experiência. Nós temos um companheiro na universidade que colocou o filho, ele voltou a estudar, fez o pré-vestibular e fez a faculdade para poder estimular o filho a estudar. E aí eu vi aqui uma fala que o deputado falou sobre a educação jovem e adulto. Então, se você não tem esse estímulo também, você não tem como dar. Então, a gente tem que trabalhar nas todas as pontas, proteger a educação dessa criança e também continuar com as pautas estimulando que os adultos possam ter oportunidade, porque eles vão puxar, eles vão entender a necessidade de ter que essa criança, esse filho, esse neto, estude. Porque, se ele tiver educação, ele com certeza vai fazer com que isso se multiplique na família dele e ajudando o nosso país a voltar para o cenário mundial com um pouco mais de respeito. Obrigada. Obrigado, Regina. E eu passo a palavra agora para o vice-presidente administrativo da FAETEC, o senhor Carlos Rogério Pots, agradecendo a sua presença aqui nesse debate. Bom dia a todos. Bom dia a todos, senhoras e senhores, deputados. Eu estou aqui representando o meu colega, que é vice-presidente educacional. Hoje, infelizmente, não pôde comparecer. Mas eu posso dizer, a FAETEC está, estará junto sempre com esse plano plano de trabalho de educação. Entendeu? E nós temos 122 unidades hoje que formam cursos de capacitação em vários municípios, inclusive, lá na sede, nós temos da creche à faculdade, com vários cursos de capacitação, inclusive de idiomas, e é o que eu posso dizer hoje. Mas na próxima audiência, se Deus quiser, eu e o José Wilson, que é o vice-presidente educacional, vai expor melhor para vocês todos o que eu posso dizer. Obrigado. Obrigado, senhor Carlos. A gente sabe a importância da FAETEC para a educação do Estado do Rio de Janeiro. A gente, inclusive, tem trabalhado muito para que a FAETEC olhe com atenção para as suas unidades de ensino médio, que são unidades históricas, e que a gente sabe que tem sofrido com uma série de problemas que vão dar falta de professor, condições de infraestrutura, atraso na alimentação escolar. A gente sabe a importância da qualificação profissional, mas ela não pode se dar nunca em detrimento da formação educacional dos nossos estudantes. Então, isso é uma cobrança que a gente tem feito que eu queria aqui aproveitar a oportunidade de diálogo para reiterar. A gente quer, sim, que o Estado do Rio de Janeiro forme profissionais, queremos técnicos de ensino médio, queremos também profissionais que façam curso de qualificação, mas a gente entende que esse processo formativo não pode nunca colocar em segundo plano o processo de escolarização dos nossos estudantes, da conclusão do ensino médio, no caso da FAETEC, da formação de nível técnico profissional. Então, a gente reitera aqui essa cobrança como algo que tem que ser importante. A gente quer uma FAETEC potente, que esteja no maior número possível de municípios, mas a gente entende que essa ampliação com foco na qualificação profissional não pode se dar em detrimento da formação técnica de nível médio, que é uma vocação central da FAETEC, com unidades históricas que têm décadas e que precisam ser reforçadas. Então, obrigado aqui pela presença e a gente continua então com essa interlocução permanente. E chamo agora então para fazer uso da palavra também o representante da Secretaria de Estado de Educação, o senhor Pedro Moraes, que está conosco aqui online. Pedro ainda está aí? Está aí. Pedro, está nos ouvindo? Pode fazer uso da palavra agora. Então, assim, bom dia, Pedro. Obrigado aqui por participar da nossa audiência hoje com esse tema da mobilização da Semana de Ação Mundial pela campanha pelo Direito à Educação. Bom dia. Palavra sua. Bom dia, deputado Flávio Serafini. Vocês conseguem me ouvir bem aí? Ouvimos sim, Pedro. Bom, prazer estar com vocês aí em mais uma agenda. Tivemos em alguns debates, em algumas discussões nos últimos tempos. O professor Malteira também se fez presente muito desses dias dialógicos. Eu atualmente aqui sou professor da rede da Seduq, atualmente superintendente pedagógico, que é a subsecretaria de gestão de ensino. Então, representando o nosso secretário de educação, Alexandre Vale, também a subsecretária de gestão de ensino, Ana Valéria, Dantas. foi, assim, de certa forma satisfatório pra mim aqui ouvir, ouvir a primeira explanação e as outras, entendendo que a Seduq, no momento atual, vem reconstruindo e construindo relações de diálogo pra que, tanto o Plano Nacional de Educação, quanto outras ações em paralelo e também fundamentais no planejamento e execução e na busca de uma melhora de qualidade da educação, o nosso alinhamento vem sendo constante aí com organizações da sociedade civil e escutando a nossa própria rede, entendendo quais são as nossas demandas prioritárias e ações emergenciais que temos que fazer também. Dentro desse, nesse sentido, eu vou abordar alguns tópicos, vou ser objetiva, mas vou abordar alguns tópicos que já foram elencados e que têm ações da Seduq em curso ou em planejamento. Com relação ao Plano Nacional de Educação, principalmente desde 2019, nós viemos buscando um alinhamento entre as diretrizes organizacionais, projetos e programas com as metas do plano e destaco a educação integral, onde a gente vem ampliando gradativamente isso, a gente sabe que é um número que ainda precisa de melhoria, mas temos um número de 10% desses alunos já, a gente vem com dificuldade, tanto em relação ao cenário socioeconômico para essa ampliação e aí, dentro disso, viemos estabelecendo conversas de como fomentar isso, em conversas conforme o Estado de Educação, em conversas também com um grupo de trabalho que temos instituído aqui com várias organizações da sociedade civil que tem o tema da educação como falta principal, por exemplo, de bolsa, auxílio para esses alunos para aumentar a permanência e evitar o abandono e a evasão nessas modalidades que temos de educação integral. estamos também em fase de elaboração de diretrizes estratégicas da secretaria pensando num período de cinco anos onde a pauta principal e o alinhamento principal é com o plano estadual de educação como a professora Malvina trouxe. Já está e o senhor também abordou, já está na LER, já virou um projeto de lei pelo que a gente também está acompanhando ativamente e também o plano nacional de educação. Então, a CEDUC ela vem se planejando hoje para que esses planos fundamentais que são planos estratégicos para a educação estejam diretamente alinhados com o futuro da organização. Outro tema abordado aí em relação a busca ativa temos hoje o programa instituído que é o programa mãe que trabalha com mãe de alunos das unidades escolares atuando de forma intensa nessa busca ativa principalmente nesse aspecto de vínculo do aluno com a instituição que foi tão difícil ao longo de 2020 e 2021 principalmente então é algo que é central hoje na nossa pauta e no nosso gerenciamento e planejamento diário da secretaria que é queria abordar também a questão dialógica como a gente principalmente nos últimos seis meses aí falo aqui de uma gestão que vem desde novembro na aqui na subsecretaria de gestão de ensino aumentando a nossa capacidade dialógica de ouvir né muito a rede de reconsiderar de buscar aprimoramentos e aí com esse dono a gente fala um pouquinho aqui do novo ensino médio que também foi abordado tivemos uma escuta muito intensa com a rede desde fevereiro desse ano entendendo que em momentos passados por questões da pandemia e por outras decisões organizacionais essa escuta não foi da melhor maneira mas só de encontros com coordenadores pedagógicos fizemos quase 50 encontros ao longo desse tempo ao longo de um período de seis meses buscando tanto uma orientação quanto um aprimoramento do planejamento e implementação do novo ensino médio nós estamos constantemente abertos a esse diálogo não nos não vamos fugir desse dessa essa conversa que é muito importante constante nesse momento por exemplo estamos com um grupo de trabalho onde tem o ERG onde tem representantes do CEP da UFIS da própria comissão de educação nos ajustes da segunda fase de implementação do novo ensino médio sabemos que é uma lei que muda o paradigma mas é uma força de lei federal mas a CEDUC está aqui trabalhando muito para que a gente consiga uma educação de cada vez maior qualidade tá bom agradeço a todos e todas aí pela palavra por estar aqui nesse momento estamos sempre à disposição obrigado obrigado Pedro pela presença traz esse debate importante da reforma do ensino médio a gente quer aprofundar esse debate acho que esse grupo de trabalho é muito importante porque essa reforma do ensino médio na nossa avaliação traz uma concepção que empobrece a formação dos nossos estudantes aprofunda a desigualdade educacional no nosso país e a gente quer fazer essa discussão se não houver mudança na legislação nacional a gente quer que aqui no Rio de Janeiro a gente pense mudanças no ensino médio que não estejam indo nesse sentido de negar na formação dos nossos estudantes acesso a conhecimentos fundamentais para a sua visão de mundo para o seu conhecimento da sociedade então estamos imbuídos nesse esforço acreditamos na importância desse grupo de trabalho para que a gente possa democraticamente rever algumas das diretrizes dessa proposta de reforma do ensino médio que empobrecem muito a formação do nosso estudante aí esse diálogo é fundamental obrigado pela presença aqui conosco e gostaria então agora de chamar fazer uso da palavra companheiro Jorge Roberto França representante da Uncmi sempre vigilante e atuante na defesa do controle social na educação da gestão democrática representando aí os nossos conselhos municipais de educação obrigado Jorge pela presença bom dia presidente deputado Flávio Serafini em nome da Uncmi agradeço mais esse convite para poder participar desse debate tão importante sobre educação e a gente precisa assim lutar e pautar a manutenção dessas importantes políticas de educação e claro que a gente sabe que essas políticas elas não acontecem sem o financiamento educacional adequado então quando a gente vê a campanha nacional imbuída desse espírito e a gente se soma a eles nessa questão e uma carta compromisso que os nossos políticos deverão aceitar ou não e aí deixo claro aqui já corroborando com a fala da minha colega professora Malvina que quem não assinar essa carta demonstra o seu total desinteresse com a educação pública então aí relegando a educação aqui no sexto sétimo oitavo escalão e na verdade a gente sabe que a educação ela é transformadora a educação ela muda as pessoas e a gente precisa também ter uma atenção total à questão de educação de jovens e adultos como o presidente falou nós vimos aí vários turnos noturnos sendo testados tirando dessas pessoas a possibilidade de estar na escola adquirindo conhecimento e se aprimorando novamente voltando à sociedade então a gente os nossos governos eles têm reforçado uma exclusão social das pessoas e a gente sabe que a educação não inclui então é importante que a gente tenha essa pauta educacional focada e que a gente tenha um plano de educação que realmente reflita o que a sociedade brasileira quer o que o nosso estado quer e a gente sabe que a comissão de educação e a comissão de ciência e tecnologia elas têm esse pensamento tanto é que nós vamos ter aí até seis audiências de debate do nosso plano estadual em forma de pelo da melhor na melhor qualidade e a gente sabe que serão respeitadas as faltas que foram discutidas e abordadas no nosso congresso e a última vai estar junto com a comissão de educação fora estadual de educação nesses debates contribuindo para a educação do nosso estado mas eu devia que vocês forem em contato com a ONU aqui do estado do Rio de Janeiro que vocês precisarem nós somos vigilantes sim e queremos participar inclusive já coloco a ONU no Rio de Janeiro se possível como uma das assinantes dessa tinta com polícia que será entregue aos nossos candidatos aí ao governo do estado do Rio Obrigado mais uma vez pelo convite e com a gente Obrigado Jorge e eu gostaria de chamar para fazer uso da palavra agora o representante da DOENF o professor Carlos Eduardo bom dia Carlos está nos ouvindo abre o som Carlos por favor bom dia obrigado pela presença estou acostumado a utilizar perdão sim sim deputado palavra sua Carlos a gente passa a palavra eu acho que eu acho que nessa comissão muito importante acho que a gente realmente tem muito a avançar ainda no nosso país eu acho que a gente tem que realmente continuar trabalhando para melhoria da qualidade do ensino público do nosso nosso estado e realmente também capenda era isso que ele tinha que falar obrigado obrigado Carlos estão dando aqui sequência gostaria de ver se o Diego Cury está aqui conosco ou não não o Diego Cury não está conosco e o Osório Luiz Figueiredo bom dia Osório obrigado pela presença representante da Undime olá bom dia a todos bom dia Flávio importante essa sua iniciativa a carta essa carta ela tem que ser muito bem trabalhada junto aos nossos candidatos aí importante os assuntos pelos quais estão inseridos nessa carta que fala sobre a questão democrática da educação nós temos que olhar a educação de uma forma global a gente tem problemas sérios para resolver temos aí o nosso plano nacional de educação sendo revisto o estadual também e aí precisamos entender que a meta que se fala sobre a questão do financiamento da educação precisa ter uma atenção muito especial tendo em vista que todas as outras metas dependem da meta do financiamento e aí precisamos entender quais são as estratégias que a gente vai estar utilizando para garantir que essas metas sejam atingidas nós temos um momento extremamente difícil para o nosso país quando o ICMS dos estados vem reduzir né e aí afetando de forma drástica justamente a educação quando a gente tem aí problemas de financiamento muito sérios precisamos refletir sobre essa questão há uma necessidade de que nós tenhamos uma fala muito importante que é qual está sendo especial no Rio de Janeiro o regime de colaboração entre estados municípios e governo federal como que nós temos tratado esse regime de colaboração que está na constituição entre estado e municípios a gente precisa com bastante seriedade refletir sobre isso não não estamos entendendo que o regime de colaboração está sendo realizado a contempo o estado muitas vezes parece muito distante dos municípios o governo federal não olha a ponta a ponta onde acontece tudo e a gente tem aí um monte de exigências do ministério público e etc não vamos estar citando aqui porém os municípios não tem condição de estar arcando com todas as suas responsabilidades e aí a gente tem alguns fatores que precisamos também refletir que está muito ligado a questão da gestão educacional no Brasil a gente tem que entender que não podemos mais colocar aventureiros ou pessoas desqualificadas na direção da educação do nosso país seja nas escolas seja como secretário etc a gente precisa tratar da gestão com carinho o gestor precisa entender do financiamento da educação o gestor precisa entender da gestão da educação em especial da prática da digestão democrática se não for assim a gente não tem um plano político pedagógico escolar acontecendo com a inclusão de todos porque aí fica aquela história da vontade apenas daquele dirigente que às vezes tem apenas lá uma uma proposta muito pessoal e não coletiva então a gente tem que refletir sobre essas questões e aí eu quero mais uma vez parabenizar a carta dizer que a Undime está à disposição de você Flávio e todos que estão aqui hoje com a gente que são guerreiros em prol da educação de qualidade para todos e a gente tem que entender que o que a Regina falou a Regina Souza eu também sou Souza quem sabe a gente não é parente aí né Regina o que a Regina falou a reflexão que ela trouxe para a gente das crianças que estão aí ainda colocadas sem as oportunidades que elas têm direito por conta das políticas públicas educacionais não estarem sendo respeitadas adequadamente nós precisamos que trabalhar para rever tudo isso para que a gente possa realmente garantir para todos uma educação pública de qualidade muito obrigado um abraço parabéns mais uma vez obrigado e eu quero destacar Osório que a gente tem aí um desafio no debate do plano estadual de educação que eu não tenho dúvida de que a gente precisa debater alguns aspectos da cooperação entre estados e municípios para garantir a ampliação do acesso à educação eu confesso que eu não consigo me conformar de na maioria dos municípios pelo menos 30 a 40% das nossas crianças não terem acesso à educação infantil e o estado por outro lado nos últimos 20 anos praticamente mesmo sabendo dessa realidade deu continuidade a um processo de municipalizações de diminuição da sua participação no segundo segmento do ensino fundamental que na nossa avaliação sobrecarregou mais os municípios que hoje tem aí a responsabilidade de ofertar 14 anos de escolaridade enquanto o estado só oferta 3 no geral e acho que isso precisa ser discutido tanto do ponto de vista do financiamento quanto do ponto de vista das competências das diferentes esferas eu acho que tenho defendido que no plano estadual de educação a gente preveja uma cooperação mais ativa entre o estado e os municípios a gente quer que os nossos secretários de educação não sejam gestores de rede sejam agentes de promoção da educação pública e de fortalecimento do nosso sistema estadual de educação e de cooperação com os municípios e aí a gente tem que ter uma meta no estado do Rio de Janeiro de universalizar a educação de fato em todos os níveis eu não tenho dúvida que se a gente conseguir ampliar o alcance da educação infantil se a gente conseguir ampliar o alcance da escolaridade desde a creche a gente vai colher resultados satisfatórios em todos os níveis educacionais porque a gente vai garantir a todas as crianças direito a uma infância digna a um processo de desenvolvimento pedagógico cognitivo inclusive de acesso a alimentação adequada desde os seus primeiros anos de vida e que isso vai fazer muita diferença no ano do centenário de Darcy eu acho que Darcy ele traz uma reflexão para a gente que a educação ela passa obviamente pela gestão das escolas mas ela passa por uma visão mais ampla de como a educação está colocada dentro de um cenário de uma sociedade desigual como a nossa e quais são as respostas que a gente consegue fazer para mitigar o impacto dessas desigualdades do ponto de vista na garantia do direito à educação da nossa população eu espero que nesse ano a gente consiga pegar essa que talvez seja na minha opinião a principal contribuição do Darcy para o nosso pensamento educacional e ajudar que ela esteja bem presente no nosso plano estadual de educação para que a gente garanta de fato um planejamento que não só traga para o Rio de Janeiro para as nossas especificidades metas e questões que estão colocadas no nosso plano nacional de educação mas que a gente consiga inovar com uma pactuação que leve a uma cooperação de fato pela ampliação pela universalização do acesso à escola e do acesso ao conhecimento no estado do Rio de Janeiro acho que esse é um desafio nosso e aí o diálogo com a Undime e com todos os municípios vai ser fundamental para a gente fazer esses avanços então vamos dar continuidade a essa interlocução e bom e chamo agora para fazer uso da palavra a deputada Dani Monteiro membro aqui da nossa comissão de educação e presidente da comissão de direitos humanos da Alerja bom dia Dani obrigado pela presença bom dia deputado Flávio saúdo vossa excelência e o sempre resiliente trabalho na defesa intransigente da educação pública e de qualidade então acho que essa audiência pública aqui juntamente com a ação mundial é mais um dos marcos né dessa resiliência saudar obviamente também aqui o espaço saudar todos os professores técnicos educadores todos aqueles que lidam com a educação diariamente né nas suas ações todos os candidatos que também estejam aí acho que esse é um espaço importante essa semana está bastante agitada para a gente aqui na Alerja por ser a última semana legislativa e por também além de presidir a comissão de direitos humanos ser a coordenadora do parlamento juvenil da casa que está justamente acontecendo nessa semana com 77 alunos da rede estadual então até já de antemão peço desculpas que ao falar já vou me ausentar para dar continuidade e acompanhamento desse projeto aqui da casa mas não poderia deixar de vir saudar o espaço saudar o presidente deputado Flávio Serafini e trazer algumas contribuições porque obviamente ao atuar na defesa promoção e garantia dos direitos humanos não só entendemos a educação como um direito humano fundamental mas o vemos e atendemos sucessivas violações da garantia desse direito às nossas crianças e adolescentes então pensar que a educação pública de qualidade ela enfrenta barreiras regionais raciais de gênero para existir na nossa e por todo o nosso estado é um desafio a pensar a garantia de direitos humanos então ao atender por exemplo as crianças da assentamento Terra Prometida em Caxias o desafio de crianças que andam de 2 a 10 quilômetros por dia para ter o acesso à educação básica ver que nas nossas favelas nos nossos guetos becos, vielas quebradas comunidades as crianças aprendem não só o conteúdo didático da sala de aula não só a experimentação da comunidade escolar mas a experimentação da violência e vulnerabilidade social do entorno então desde a creche as nossas crianças faveladas aprendem a se proteger em caso de operações policiais em caso de tiroteios para resguardarem a si então é um pânico é um conhecimento que nenhuma criança nenhum adolescente deveria ter num país que se pauta por um estado democrático de direitos pensar que cooperações como a que existe em Macaé entre a UENF a UF e o movimento MST para a produção e construção de uma escola agrícola que tenta recuperar parte da região é para onde eu acho que também deveria nortear a garantia de direitos humanos e educação pensar que uma escola como a de Itaperuna que é da rede estadual e que oferece ensino rural de qualidade sofre o enorme desafio de garantir vagas para toda a região porque uma escola da rede tão muitas vezes amparada que consegue inclusive oferecer alojamento aos estudantes encontra um desafio porque no entorno os filhos dos trabalhadores do campo têm uma vida de enorme privações então o desafio para que essa escola garanta não só o ensino mas toda a totalidade dos aprendizados necessários dessa fase dessa faixa etária do ensino médio é desafiador então eu queria aqui fechar essa saudação obviamente reafirmando o compromisso com a carta da qual aqui já assinei uma das vias efusivamente sou uma grande defensora da educação porque acredito e vivenciei pessoalmente que a educação transforma as vidas eu sou filha da escola pública estudei sempre na nossa rede municipal aqui da capital na rede estadual tive o prazer de ser normalista consegui adentrar numa universidade pública pela política de cotas então sei muito bem o quanto que a educação impacta as nossas vidas e em detrimento de um momento social que vivemos um alardeamento da ideia das escolas cívico-militares como também tivemos a experiência de visitar a primeira escola cívico-militar fundada nessa gestão estadual lá em volta redonda no bairro do açude que sofreu enormes transformações um CIEP para então se transformar numa escola militar com cooperação dos bombeiros e prejudicar o ano escolar dos estudantes então em detrimento desse momento que a ideia das soluções dos conflitos escolares e da evasão escolar são as escolas militares acho que temos que relembrar o quanto que a nossa juventude pode e deve contribuir ativamente para a produção da escola para a produção da garantia do ensino aprendizagem para cada escola militar eu acho que a gente tem que refletir qual é essa contribuição que a nossa juventude pode dar como escolas que tenham a garantia dos saberes e do desenvolvimento que os próprios jovens fazem como o hip hop então pensar o hip hop nas escolas tem que ser uma contrapartida sempre ao que é uma lógica militarizada pensar também o desafio das evasões quando se pensa o gênero a sexualidade então o ambiente escolar combatendo o bullying mas também garantindo que as nossas meninas não evadam da escola pela pobreza menstrual é parte também do compromisso e da garantia de direitos humanos que temos que assumir então deputado Flávio e todos aqui também da ação mundial reitero aqui todas as palavras e acúmulos que vossa excelência trouxe à frente da condução dessa audiência aqui e reafirmo o meu compromisso com a educação e certamente uma cooperação sempre que puder a nossa comissão de direitos humanos está junto à comissão de educação para garantir educação pública gratuita e de qualidade como um direito humano fundamental em um estado democrático de direitos muito obrigada obrigado deputado Dani Monteiro chamo fazer uso da palavra agora a companheira Márcia Amara Ramos representante do MST obrigado Márcia pela presença bom dia a todos e todas e a todes primeiramente agradecer a campanha nacional pelo direito à educação por essa mobilização nacional e também de fazer esse exercício de trazer a pauta pelo direito da educação no Brasil então isso é muito importante de mobilizar a todos nós e ao professor Flávio a Dani Monteiro cumprimentando então a todos da mesa e aqui presente bom sabemos que a educação histórica é histórica em nosso país e sabendo que ela é histórica nós vivemos marcas profundas desde a colonização na educação brasileira e a nossa luta nós sabemos no MST que sem luta se não lutar pela terra se não lutar pelas políticas públicas não temos acesso então a nossa luta é que garante praticamente a nossa presença e existência nesse país enquanto movimento nacional que luta pela terra mas que luta também pela reforma agrária popular e a transformação da sociedade eu vou ler então aqui o programa que nós estamos propondo para o estado do Rio de Janeiro no sentido da educação que é uma produção coletiva do setor de educação do MST aqui do Rio de Janeiro no sentido de pensar a partir então de um campo que é a própria educação do campo nosso compromisso pelo direito à educação e luta para a implementação da educação do campo no estado do Rio de Janeiro a educação do campo como prática social e luta dos movimentos sociais sindicais e pastorais vinculado às populações do campo das águas e das florestas incluem suas prioridades de luta a universalização do direito e acesso à escola pública de qualidade social gratuita e laica desde a educação infantil à universidade entendemos que o acesso e permanência é fundamental para incentivar todas as pessoas que vivem e residem no campo na construção de um novo projeto de sociedade dessa forma a construção de práticas educativas para o projeto social de campo com perspectiva emancipatória deve ter também como protagonista as populações do campo das águas e das florestas sendo a educação uma das dimensões fundamentais para o desenvolvimento humano social político lutar por políticas públicas e direito ao acesso compõe nosso compromisso com a educação do campo no estado do Rio de Janeiro nossa luta e reivindicação nossa luta e nossas reivindicações criar mecanismos institucionais contra o fechamento de escolas do campo garantindo o acesso à educação do e no campo nos territórios das populações do campo efetivar a política de alimentação escolar para as escolas do campo e da cidade garantindo alimentação saudável valorizando os produtores e as produtoras da agricultura familiar e camponesa do estado do Rio de Janeiro a implementação de projetos de arte e cultura nas escolas do campo proporcionando aos estudantes formação criação e interação entre escola e comunidade a criação de um programa estadual de pontos de cultura para o campo a exemplos de outros programas em nível estadual e nacional para o fortalecimento e produção da arte e de artistas locais permanência e atuação da juventude no meio rural e desenvolvimento nos territórios do campo a garantia de transporte público seguro e de qualidade intracampo para os e as estudantes considerando sua permanência em seus territórios e valorizando o desenvolvimento destes territórios a construção de escola de educação básica para os territórios da agricultura camponesa e familiar com implementação da educação integral com base na formação e emancipação humana unilateral considerando a educação infantil o ensino fundamental 1 e 2 e o ensino médio projeto que deve ser considerado desde a elaboração e execução com permanente diálogo entre as comunidades do campo universidade e gestores públicos garantir a implementação da educação infantil do campo do direito ao acesso assegurado pela Constituição Federal de 1988 que ratifica a creche e a pré-escola como um direito das crianças da educação infantil ensino fundamental cobrar junto às prefeituras que o investimento destinado à educação do campo seja prioritariamente alocado na melhoria das escolas existentes e construção de novas escolas evitando assim a saída dos estudantes de suas comunidades ensino médio buscar um amplo diálogo com os estudantes profissionais da educação e sociedade na luta pela revogação da reforma do ensino médio e implantação de um projeto politécnico para as escolas do campo construindo juntamente com os sujeitos do campo e cidade ampliando a participação da juventude na sociedade contribuindo com maior desenvolvimento social e cultural das populações do campo da educação de jovens e adultos a EJA considerando o alto índice de analfabetismo no Brasil com 11 milhões de brasileiros e brasileiras sem acesso ao direito à educação o estado do Rio de Janeiro com 2,1% de analfabetismo certamente a maior população impactada e afetada referente ao direito ao acesso à educação são as populações do campo das águas e da floresta nesse sentido faz-se necessário a criação de um programa de educação de jovens e adultos para a população do campo no estado do Rio de Janeiro educação superior ampliação nas universidades públicas para os estudantes do campo no acesso a cursos técnicos graduação pesquisa e extensão nas diferentes áreas do conhecimento ampliar as ações da educação do campo e aprofundar o diálogo com as universidades federais e estaduais incentivar projetos de extensão na UENF e o ERGE que já trabalham com iniciativas de combate à fome agroecologia produção de alimentos preservação ambiental e educação do campo mobilizar cursos de extensão para a formação de professores do campo junto das diferentes universidades públicas do estado do Rio de Janeiro ampliação da política de assistência estudantil para garantir a permanência dos estudantes do campo das águas e da floresta estou terminando da educação de jovens e adultos já falei da educação superior está repetido aqui perdão formação de professores fortalecer o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária PRONERA possibilitando a ampliação de parcerias do poder público universidades e movimentos sociais e sindicais criar um programa estadual de formação continuada para professores e professoras das escolas do campo considerando a realidade do campo suas especificidades realidade agrária condições estruturais sociais políticas e ambientais na formação com referências e programas já existentes como a Escola da Terra em parcerias com universidades e movimentos sociais valorização do profissional da educação das escolas do campo das redes estaduais municipal da educação básica institucionalização de reajuste anual do piso salarial acompanhando o piso nacional previsto na lei 11.738 barra 2008 instrumentos de garantia de condições de trabalho progressão de planos de carreira e remuneração com fixação dos prazos aos governos potencializando incentivos para titulação experiência desempenho atualização e aperfeiçoamento pessoal dos professores preferencialmente para o tempo integral difícil acesso e provimentos realização de concursos públicos e proibição de processos seletivos temporários essa é a nossa pauta para o plano nacional de educação do estado do rio de janeiro organizado pelo movimento dos trabalhadores urais sem terra do estado do rio obrigado 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 Márcia acho que essa contribuição do MST é muito importante e completamente convergente com essa mobilização que a campanha nacional pelo direito à educação tem feito eu vi que o Diego Cury secretário-geral do conselho do Fundeb entrou depois que eu chamei Diego você quer fazer uso da palavra está nos ouvindo está sem microfone o Diego então Diego obrigado pela presença então eu chamo agora para fazer uso da palavra a companheira Andressa Pelanda da campanha nacional pelo direito à educação uma das promotoras aqui desse encontro nesse processo de mobilização da semana de ação mundial então Andressa obrigado pela presença obrigado mais uma vez por essa parceria te passo a palavra eu que agradeço deputado pelo convite também por ter aceito a nossa audiência aqui queria cumprimentá-lo em nome de todas as pessoas presentes e também a Maria Tereza Vance que é nossa articuladora da região sudeste também coordenadora do comitê Rio junto com os demais companheiros que fazem parte da coordenação colegiada e claro também a Marcinha que integra o MST que é parte do nosso comitê diretivo então por isso também que nós estamos muito alinhados na carta de compromisso pela eleição pela educação nas eleições 2022 com o MST já que construímos junto com o MST todo o diretivo da campanha e com a rede de ativistas pela educação do fundo Malala essa carta compromisso que lançamos nessa semana a nível nacional e que estamos fazendo o lançamento da carta aqui também nessa adaptação para o Rio de Janeiro nesse momento nessa audiência eu queria trazer um pouco sobre o balanço do plano nacional de educação que não trata especificamente do Rio de Janeiro mas ele trata de desafios nacionais e que pelos quais o Rio de Janeiro também passa e mencionar um pouco sobre essa carta e as suas intenções e sobre essa ação pela educação que está sendo feita por uma rede imensa de organizações do Brasil sobre o plano nacional de educação a gente chega no oitavo ano do plano nacional de educação com uma baixa taxa de avanço em praticamente todas as metas 45% ou seja 9 de 20 metas estão atualmente em retrocesso e neste ano a gente teve que mudar a metodologia de classificação das metas que até o ano passado a classificação era de parcialmente cumprida não cumprida e esse ano por conta de muitas metas em retrocesso nós tivemos que agregar a classificação em retrocesso e a classificação também de falta de dados abertos das 20 metas 8 ou seja 40% não tem dados abertos para serem completamente avaliadas algumas delas a gente colocou os dados e o monitoramento porque conseguimos esses dados via lei de acesso a informação mas em outros casos não tivemos resposta e em todas essas 8 das 20 metas nós não temos os dados abertos disponíveis isso tem a ver com a não realização do censo demográfico e aí algumas metas estão desatualizadas como por exemplo a meta 4 sobre educação inclusiva é uma meta que a gente carece de dados desde 2010 que é do último censo demográfico então a gente não sabe como está a situação das nossas crianças adolescentes e jovens com deficiência transtornos globais de desenvolvimento as habilidades de superdotação e a gente imagina pelas nossas experiências no Brasil inteiro com a exclusão desse grupo da população da escola que seja uma meta também em retrocesso então pelo menos 45% das metas estão em retrocesso o que significa que pode ter outras e com certeza tem outras que estão também em retrocesso mas não temos dados para avaliar e tanto pela não realização do censo demográfico de 2010 de 2020 desculpa como também pela falta de transparência de dados e da publicação de uma parte dos dados do censo escolar pelo INEP até recentemente e então a gente teve um problema muito grande para fazer esse balanço entre as cinco metas que estão parcialmente cumpridas a gente tem algumas que já estavam muito avançadas no momento da aprovação da lei em 2014 que são metas que dizem respeito por exemplo a proporção de mestres e doutores no ensino superior que já era algo que a gente alcançava de forma geral nas universidades públicas ainda que a gente não alcance a meta nas universidades privadas e há uma meta muito pouco ousada também do plano então as metas que estão parcialmente cumpridas são metas que já vão avançando num sistema de inércia e não significa necessariamente que elas estejam com investimento para que elas possam ser cumpridas e por fim dos 41 dispositivos que são os dispositivos da meta a meta 1 por exemplo diz respeito a creche e pré escola então são dois dispositivos então são 41 dispositivos nas 20 metas desses 41 em andamento que servem para o parâmetro das metas só 5 avançam em ritmo suficiente para serem cumpridos até o final da vigência do plano e isso representa uma taxa de descumprimento da lei do plano nacional de educação de cerca de 86% do plano então a gente está numa situação muito grave isso está relacionado com a pandemia de covid-19 obviamente em que a gente viu uma situação de exclusão escolar de baixa qualidade de baixa frequência nas escolas nas instituições de ensino do Brasil mas também isso diz respeito ao desmonte das políticas educacionais e sociais no Brasil a partir da emenda 95 do teto de gastos ou seja até antes deste governo Bolsonaro a gente já tinha no governo Temer a gestação e a aprovação dessa emenda que asfixia o financiamento de todo o plano nacional de educação gerando impactos de descumprimento em todas as suas metas e estratégias e portanto na nossa carta compromisso trazemos 40 pontos de compromisso que tratam de todas as etapas e modalidades da educação e o primeiro deles trata justamente do compromisso para o cumprimento do plano nacional dos planos estaduais municipais de educação da construção de um novo plano que entenda as dificuldades de cumprimento desse mas que não por isso não seja usado para a nossa educação até porque a gente tem desde 88 a garantia da educação pública de qualidade para todas as pessoas na Constituição Federal isso já deveria estar sendo cumprido o próprio plano nacional hoje prevê acesso à educação a universalização do acesso uma qualidade mínima ou seja sequer o mínimo estamos conseguindo cumprir então o próximo plano ele precisa garantir esse mínimo e dar passos além e também ter perspectivas de como garantir esse monitoramento controle social e a observância o cumprimento a implementação desses planos de educação a gente tem uma legislação educacional brasileira muito avançada em termos educacionais a campanha faz parte todos os anos de um estudo que chama Right Education Index que é o índex do direito à educação que faz uma comparação dos países foram mais de 20 da última vez e a gente deve lançar em breve o Right Education Index deste ano e faz essa comparação em termos de acessibilidade aceitabilidade adaptabilidade disponibilidade e governança do direito à educação e o Brasil fica em primeiro lugar em governança do direito à educação inclusive quando comparado a outros países muito desenvolvidos em termos educacionais e isso é porque a gente tem uma legislação muito robusta muito graças ao plano nacional de educação ou seja essa diretriz é importantíssima para que a gente possa garantir a plenitude do direito à educação e os planos estaduais e municipais a nível local para que a gente possa avançar nas diversas perspectivas e nas diversidades e desigualdades no Brasil então a gente traz 40 metas a primeira 40 metas 40 propostas para esse compromisso da carta a primeira delas diz respeito ao retomada do cumprimento dos planos e a construção participativa e democrática de novos planos e logo em seguida dentro dessa agenda estrutural para a educação está no centro o financiamento adequado para a educação com a implementação do custo aluno qualidade a aprovação de um sistema nacional de educação que seja de fato democrático para que estados como o Rio de Janeiro municípios como os municípios do Rio de Janeiro possam também ter voz e participar da construção desse sistema e o texto que está na Câmara dos Deputados é um texto que ainda é aquém do que é o necessário para que os estados os municípios e todas as entidades da área educacional possam participar da construção desse sistema e depois nessa carta a gente passa por vários pontos trazendo também a importância da gente ter uma educação com equidade que olhe para as populações ribeirinhas do campo as populações quilombolas indígenas entre outras que precisam de maior investimento porque historicamente foram marginalizadas e a gente está aqui com a MST também que traz essa luta para a educação do campo que é uma das metas que está em retrocesso também no nosso balanço que é a meta 8 sobre a redução das desigualdades a nível regional do campo de raça e etnia e também a nível das populações mais pobres do país então eu queria deixar essa contribuição dessa análise da campanha deixar aqui um pouco desses 40 pontos que foram também trazidos aqui para o Rio de Janeiro com as especificidades do Rio de Janeiro e convocar as candidaturas neste ano eleitoral no Rio de Janeiro para que possam assinar esse compromisso olhar para ele refletir sobre esse compromisso e pensar para a próxima legislatura e para os próximos anos de governo como o Rio de Janeiro pode dar sua contribuição para que a gente finalmente possa garantir o que está previsto na Constituição Federal o primeiro direito social listado que é o direito a uma educação pública gratuita laica inclusiva equitativa e de qualidade para todas as pessoas que residem em território brasileiro porque nossos migrantes também estão vindo para cá e precisamos garantir a educação dessa população muito obrigada a campanha fica à disposição na nossa coordenação geral aqui e também no Rio de Janeiro com a Maria Tereza o MST e todos os demais companheiros que fazem parte da campanha para construir juntas juntos esse texto de um novo plano nacional de educação e um texto para o plano estadual de educação do Rio de Janeiro que a gente sabe que teve uma série de desafios aí encontrados nos últimos anos para que ele fosse criado então agradeço imensamente e faço coro aí as saudações a nossa semana de ação mundial que tem feito atividades em todo o país com muito aprofundamento para debater esse tema tão importante para as nossas eleições que é uma das mais importantes dos nossos tempos no fortalecimento da democracia e da justiça social muito obrigada obrigado Andressa quero registrar aqui também a presença junto conosco da assessoria do deputado Carlos Mink com a professora Denise Lobato aqui presente obrigado Denise e Andressa para selar ainda mais essa parceria eu queria apresentar uma reivindicação de que eu quero um cartaz igual esse que você tem atrás de você para eu enquadrar e botar lá no meu gabinete deputado o senhor vai ganhar o PIN o PIN já está aqui o PIN já está aqui Maria Tereza já está mas eu quero o cartaz também muito bonito bom e passo a palavra aqui para Maria Tereza coordenadora também da campanha nacional pelo direito de educação e coordenadora aqui do comitê Rio deputado Tereza me permite eu levantei a mão acho que não foi percebida não vi não é apenas uma pequena observação poderia fazer antes da Tereza muito obrigada primeiro quero cumprimentar Andressa a sua fala acompanhei a sua fala no congresso e me sinto muito representado pela carta e pelos posicionamentos que a campanha tem defendido eu apenas por questão de respeito aos sérios profissionais do INEP eu gostaria você não disse isso mas eu apenas quero reforçar o INEP está sendo muitas vezes manipulado e obrigado não pelos seus profissionais que são de excelente qualidade profissionais que o Brasil tem que se orgulhar instituto que o Brasil tem que se orgulhar mais pelas gestões que estão de forma completamente descontinuada das políticas independente de quem estava na gestão do instituto mas nesse momento dificultando o acesso aos dados então eu gostaria de separar claramente quer dizer de concordar inteiramente com você Andressa mas de separar a seriedade o compromisso dos profissionais que já demonstraram isso inclusive entregando seus cargos acho que todos devem lembrar pela discordância de atitudes que não eles mas a gestão tem tomado eu só queria fazer essa referência e dizer da minha satisfação sempre em ouvir a campanha representada nesse momento por você e pela nossa parceira aqui no Rio de Janeiro a Tereza muito obrigada obrigado Malvina então agora novamente passa a palavra para Maria Tereza Vance então nós íamos passar passar o poema mas não a questão técnica que não permite eu estou perguntando Andressa se ela tem um poema lá por escrito porque eu acho que a gente terminar com a leitura do poema seria a coisa mais linda já que a gente não pode passar a própria Maria Clara lendo eu não sei se já chegou aqui já chegou aqui já então esse poema foi escrito pela Maria Clara e foi apresentado no ato nacional de lançamento da carta a Maria Clara é uma liderança indígena qual é a liderança de que comunidade Andressa um bala lá na Bahia isso e foi a coisa mais emocionante a gente ia passar o vídeo mas como a gente não consegue eu vou ler o poema educação palavra tão bonita que preenche o coração às vezes e em meio a tempestades de desinformação ela é a calmaria por isso eu falo sem medo de errar não eu confio e acredito no poder da educação mas infelizmente na nossa sociedade ainda tem gente que nunca conseguiu saborear uma educação escolar boa e de qualidade é algo que eu vi e nunca mais quero ver e olhar alguém que chora porque que nem o seu nome consegue escrever e outra que chega a dizer que não sente inveja de quase ninguém apenas de quem sabe ler isso não pode se repetir algo tão essencial não pode ser deixado de mão é por isso que eu confio e acredito no poder da educação quando comecei a estudar minha mãe já veio me dizer estude minha filha pois o conhecimento ninguém tira de você e hoje não sou apenas Maria a estudante sou as Marias pois de cada um que não teve a mesma oportunidade quero ser representante e venho pedir aqui que esse direito não seja apenas algo pendurado na estante mas que venha ser espalhado para trazer esperança e como a chuva em meio a seca é como a chuva em meio a seca que traga frutos em abundância Malala uma vez disse uma criança um professor um livro uma caneta pode mudar o mundo e para finalizar eu me aprofundo nesse recado imagine o quão grande essa transformação será se esse professor for bem remunerado esse aluno com todos os seus direitos de cidadão e não apenas com o livro mas centenas à sua disposição pois um país que investe em sua população jamais terá arrependimento não será nada desperdiçado ou jogado ao vento Malala também diz que educação é a única solução é essa e a mais é essa a mais pura verdade que para alguns é tão difícil de entender eu acredito no poder da educação e você Maria Clara Tumbalalá da Bahia então eu convido todos os candidatos ao estado do Rio de Janeiro a assinarem essa carta porque nós vamos publicar em todas as nossas redes e nas nossas campanhas de rua estaremos lá mostrando quem aqui hoje se comprometeu com a educação no estado do Rio de Janeiro e no Brasil obrigada obrigado Maria Tereza de antemão a gente reafirma o nosso compromisso vamos assinar a carta vamos ajudar a divulgá-la e vamos tentar envolver o maior número possível de atores políticos nesse compromisso a gente fala muito que a educação todo mundo defende mas defender a educação não é uma abstração defender a educação é ter compromisso com o seu financiamento é ter compromisso com a consolidação de políticas públicas que de fato nos permitam avançar para a oferta de uma educação de qualidade que garanta o direito à educação para todas todos e todas no nosso país então a gente vai trabalhar para que esse compromisso seja o mais amplo possível e a gente consiga de fato consolidar o direito à educação como parte central da agenda do estado brasileiro essa é uma dívida histórica que a gente tem com o nosso povo e que a gente precisa superar então agradeço a presença de todos e todas que estiveram aqui conosco nessa audiência pública e ela está encerrada e aí Legenda Adriana Zanotto